Gênese do personagem Gala, gala, gala De onde você vem, pra onde você vai Onde você nasceu? Império Russo Pais intelectuais, o que mais? Me diz o que você quer dizer, qual é o seu propósito? Ai, deuses do teatro online Me ajudem a criar A ti, tim-tim Dionísio Essa personagem considera o felicídio Aquele ser chorando Precisando de você é altamente irritante Admite não gostar de ser mãe Detestar a maternidade Conceito matriz anulado Paradigma é esse Em contato com seu desejo Em contato com seu desejo Sem mais Sua individualidade Respeitada Até as últimas consequências Até a ordem cósmica Da Via Láctea Ao invés Musa surrealista Mais importante que a obra A arte em si Perseguidora do dane-se Pulsão de vida e morte Genesi da vida Concepção e nascimento do zigoto Que vem como espermatozoide Que é a sua primeira massa de luz Entra naquela corrida desenfreada É vencedora É vencedora Fecundo Óvalo Penetra no útero Absoluta Lux Está se fazendo sozinha Onipotente Célulaszinhas Veiazinhas Cérebrozinho O ossinhos Totalmente Identificada Com o Criador Lá dentro do útero Onde está Em êxtase Profundo Em estado De plenitude De repente Começam as contrações Começa a ser empurrada Depois expelida Que isso? E é expulsa Do paraíso Sai de lá Cai no terror Do desamparo Da dor mais profunda De todos nós Adeus absoluto Adeus o todo Adeus o todo Nasceu Na Bahia Estreou Aparece o peito Mama É bom Pensa Alguma coisa boa Tem aqui fora Isso no protopensamento Em estado esquizo Paranoide Relações objetais De Melanie Klein O primeiro objeto Que traz saciar E frustrar Las mamas De las mamas O peito é bom Quando sacia fome O peito é mal Quando sente fome Fica nessa Monopolizado Até a formação E divisão do ego Clivagem Bom e mal Camila Ou Gala Amado Ou antissocial Adoro 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 Cheio Gugu Gugu Odeio Cheio Gugu Amo Mami Gugu Odeio Mami Dada Dada Treta 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 Gugu Treta 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 Dada Peito Bom Gugu Peito Mal Estamos juntos? Estamos acompanhando o raciocínio? A medida que vai amadurecendo Dessa divisão diminui O neném saudável Entende? Ele percebe o todo E não vê só o peito A ou B Ele vê o objeto como total A mãe tanto gratifica como frustra Eu, bebê saudável Eu percebo que é o mesmo peito que vai e volta Realidade da vida Objetos vêm e objetos vão Vai embora, volta depois E vejo a mãe Sinto culpa por ter sido hostil Que era boa também Só que antes era fragmentado Entra a fase da depressão Ótimo sinal Sinal que é capaz De ver o todo De reconhecer De desenvolver saúde mental Desenvolver empatia Entender o outro Não julgar o outro Se colocar no lugar do outro Com o outro Eu bocejo Você boceja Trilha sonora Não julgar o outro Não julgar o outro Tchau. Dadaísta. Tamo junto? Estamos acompanhando o mesmo raciocínio? O psicopata, ele... Não une, não vê o todo, nem entende que é a mãe. Opõe-se aos instintos. Continua fixo, bom e mal. Quer passar a vida procurando aquele que sai embora. O peito mal, ressentido, pra matar o mal. Se acha cheio de razão? Acima do certo e do errado? Não sente culpa por ter sido hostil? Não consegue se colocar no lugar do outro porque o outro simplesmente não existe pra ele? Essa é a teoria intrapsíquica que tem algo errado. Desde que nascemos, o ego gosta de preservar uma visão de si mesmo como positivo e prazer. Desprazer e tensão? A culpa é a guia. É o carrasco que está perseguindo. Coitado. Vítima em qualquer situação. Nunca agente. Jamais responsável. A pesquisa neurológica também, que estuda a psicopatia, entende que é um problema fisiológico. E o social é o gatinho. Córtex, hipocampo. Agora, a filosófica. Vamos junto. Dia de luz, festa do sol e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o coração. No meio do mar furioso, vagalhões bramantes, o indivíduo está no seu barquinho da sua energia singular. Confiante no poder da sua individuação, sabendo que a sua unidade está conectada à unidade. Princípio individuações. Pensar, intuir, sentir, sensibilizar por si. É a meta do desenvolvimento da psique. Assim, o inconsciente não precisa compensar a unilateralidade dos opostos. Peitar a angústia da responsabilidade das próprias escolhas. Honrar a emocionalidade. Ouvir seu universo interno. Focar no seu centro. Reconhecendo a própria imperfeição. Faz parte. Faz parte. Faz parte do todo. Todo mundo. Da consciência de estarmos aqui. Ah, é bom, vai. Faz pensar. Aumenta muito o vocabulário. Cya. 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 Pouco me importa se dali me ama ou não. Eu não amo ninguém. No sanatório, onde as paredes têm ouvidos de tuberculoso, escutamos poemas. Um lugar para dois jovens flertar. Entre uma tosse e outra, nos apaixonamos. Durante a guerra em Paris, entre uma bomba e outra, nos casamos. Eu, Gala, prometo atuar, Poué Luar. Fé, amor, sobrevivência, individuação, legitimidade, generosidade, lealdade, igualdade, liberdade, cura, aventura, ética, estética, erotismo, significância, verticalidade, versatilidade, improviso, transparência, perdão, milagre, arrependimento. Sim, eu a você, Poué Luar. E quando for mãe, prometo. Negar sua existência e me apropriar da sua persona. Excluir, invadir, deserdar, maltratar, fofocar. Jamais fazer valer a minha palavra. Incutir a falta de pertencimento. Mal dizer, mal amar, isolar. Nenhuma consciência, delinquência. Indução ao suicídio. Porque você é meu aditivo narcísico. Preciso da sua luz para me alimentar. Traumatizar e retraumatizar e retraumatizar e retraumatizar. E na roubada roubar. Mal, mal, mal sou. Sempre serei sua carrasca. E você sempre será culpada. Ingrata. A tua alma, Fim Cici, da tua mamãe que te despreza. A tua alma, Fim Cici, da tua mamãe que te despreza. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Não, não. Eu tô bem, só um minuto, por favor. Copa de água, obrigada. Agradeço. Obrigada. Obrigada. Não, passou, passou. Desculpa. Dá e tira. Daí atira. Pô, pô, pô. Claro que tem uma visão cética dos fatos. Se passei a infância me defendendo de quem deveria me proteger. Como num jogo de queimado, só fiz me esquivar de estrelas ninjas de agressão. Ela vê futuca, machuca, encontra defeitos em mim que eu nem sabia que existiam. Claro que fere. Claro que marca. Óbvio que procuro afeto no vazio. Procuro afeto numa grama que nasce no concreto. Inadequada em qualquer lugar. Me senti infinitamente pequena perto dela. Gala. Não dá pra chamar de mamãe. Mater. Família. A instituição, raiz, célula da sociedade. Nunca conheci. Vivi apenas uma anomalia de convivência na qual a minha condição de filha era um desagrado. Tipo, desculpa ter nascido. Admiro-te, Musa. Admira-me também ter que selar um acordo com o governo para receber a minha legítima herança. Grão final da exclusão. Ostentação de perversidade. Avanço por puro desrespeito às autoridades. Sobrevivi a quem me pariu. Sobrevivi a quem me pariu. Tive paz. 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 Mas sabe o que eu acho, Gala? Eu? Cecília e tua filha? Quem perdeu a alegria da minha presença? Foi você. Manifesto Intergaláctico. Nós combatemos, sob todas as formas, a indiferença poética, a distração artística, a pesquisa erudita, a especulação pura e não queremos ter nada em comum com os economizadores de espírito. Eu sei que você quer, a route de Paris. Sim, sim, sim. Eu digo a reverência e eu te agradeço. Sim, sim, sim. We're going to London town. We're going to success. Yes, yes, yes. We're going to... Gala, galusca, gradiva, oliva, oliveta, oliveta, olilueta, bolibulibeta, bolibuleta, bolibuleta. Ardita, tapir, lionete, porque ruge como se irrita com o leão da metra. Abelha, por que descobre e me traz todas as essências que se transformam no mel do meu pensamento, na atalhaçada colmeia do meu cérebro? E para encerrarmos o assunto, empatia se colocar no lugar do outro. E levar a vida com mais leveza e doçura, eu vou espreguiçar e conselhar. Se você tiver empatia, se permitir, vai vocejar também. Alonga o esqueleto. Desperta o colágeno para a pele. Relaxa as cordas bocadas. E no carinho coletivo em forma de ondas sonoras, eu vou bater palmas de alegria, como os ritanos. Palma, 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 palma. Não as palmas, mamacita, de sofrimento e tristeza, dedo palma. Não, não, não é se alegra, é se é loucita. Gratidão. 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 Gratidão.